Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó... Assim ó... É a letra mais difícil do mundo, hein? É a letra mais difícil do mundo, hein? Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você